Meu nome é Cássia Maia Eutred, eu usei o serviço do César na ocasião do meu casamento, fui recomendada por uma amiga e eu tenho três coisas a falar do trabalho do César. O primeiro, a qualidade do trabalho dele tem um diferencial muito grande, o preço a gente teve realmente condições de fazer com ele, e o terceiro, o atendimento, que é muito importante, principalmente no casamento, a noiva se preocupa com tanta coisa e o César tem aquele jeitinho especial, de trazer a gente um conforto, uma segurança, isso é muito importante. Os meus familiares no Brasil adoraram, os familiares do meu esposo Thomas também gostaram, ele é americano, o pessoal ficou encantado com o trabalho do César, e eu recomendo a outras pessoas que estiverem procurando um serviço assim, o serviço do César.